O ministro das Relações Exteriores da Guiana, Hug Todd, afirmou à AFP nesta segunda-feira que o país está vigilante, após a Venezuela ter realizado no domingo um referendo para reforçar sua reivindicação de soberania sobre a região de Esequibo, que conta com 160 mil quilômetros quadrados, tem 125 mil habitantes e é rica em petróleo. Todd minimizou a chance de uma invasão por parte das forças venezuelanas, mas não descartou a possibilidade de o presidente Nicolás Maduro fazer algo muito imprevisível. O ministro também afirmou que a Guiana manterá a cooperação em matéria de defesa com os Estados Unidos e outros parceiros e que vai continuar com os esforços diplomáticos para que a disputa centenária seja resolvida na Corte Internacional de Justiça. Caracas informou que mais de 95% dos 10 milhões e 500 mil votantes apoiaram a criação de uma província venezuelana em Esequibo. A Venezuela argumenta que o rio Esequibo é a fronteira natural com a Guiana, como em 1777, quando era colônia da Espanha, e apela ao Acordo de Genebra, firmado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, que anulou um laudo feito em 1899 e definiu os limites atuais. Georgetown, por sua vez, defende o laudo em questão e pede que ele seja ratificado pela Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição é rejeitada por Caracas. Segundo reportagens da imprensa guianense, o presidente Irfan Ali pediu a seu homólogo cubano Miguel Dias Canel que media a disputa com a Venezuela.